Fala pessoal, beleza? Aqui é Dermelo, estamos de volta com mais uma missão do jogo Fishing Planet. Agora é a Tibre Exploração 1. Temos como recompensa 1500 dinheiro do jogo, uma moeda do jogo e esse engoldo como recompensa. Temos que capturar os peixinhos pequenos do Tibre, beleza? Então vamos fazer essa missão. Bora lá! Tchau! E aí, conseguimos a captura do primeiro peixe, é o Perca do Rio. Iniciei nesse spawn aqui no jogo, tá? Caminhei a ponte, como vocês viram no início, beleza? Fiz o arremesso próximo a essa ponte, né? Aqui uma distância mais ou menos de uns 35 a 40 metros. Fizemos aí a captura do Pimpão de Troféu, mais um peixe. A captura do Pimpão, conseguimos nesse spawn aqui no mapa. Fizemos um arremesso aqui da margem até uns 40 metros, tá bom? Então, utilizando aí a isca, a labra de mosquito, eu vou usar o número 2. Bom, tá aí pessoal, capturado o peixe cabos. Percebi na edição do vídeo que eu não havia gravado a captura desse peixe. Então voltei aqui no Rio Tibre e realizei a captura para mostrar para vocês, tá bom? Utilizei peixinhos pequenos com isca, anzol número 1. Então, o arremesso, vou mostrar para vocês do spawn. O spawn que eu utilizei foi esse, tá? E fiz um arremesso aí de mais ou menos uns 40 metros. Aqui, né? Onde a gente inicia no spawn até ali uns 40 metros, tá? Entre aquelas duas árvores ali, você joga aqui mais ou menos no meio, beleza? Tá aí feita a captura do Pardalha dos Alpes de troféu. Agora faltando somente o peixe amargo. Lembrando que eu alterei aqui a isca para bolas de massa e anzol número 10, né? Tentei, na verdade, capturar o peixe amargo. Veio o Pardalha dos Alpes, mas tá ótimo. Vou continuar. Aisca! 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 Tá aí, finalizamos com o peixe amargo A captura desse peixe é um pouco chata Tá bom Mas eu consegui ir mostrando nesse spot aí Que vocês viram Tá aí, missão cumprida Fibre Exploração 1 1500 de dinheiro Uma moeda do jogo, tá bom Bom, então vocês viram aí O percurso que eu fiz Pra chegar até aqui Então vocês vão vir aqui próximo ao rio Tem esse tronco aqui no chão E aquela rocha na frente O spot desse peixe amargo É mais ou menos por aqui A maneira mais fácil de capturar aí à noite, tá bom E eu alterei a isca para a lava de mosquito E continuo com o anzol 10 Tá Então arremessa mais ou menos daqui uns Uns 20 metros Já é o suficiente Beleza O spawn no mapa foi esse aqui que eu utilizei Para capturar esses últimos peixes Ok Vou mostrar aqui meu equipamento Eu pesquei aqui com essa vara feeder Com a resistência da linha dela de 2 kg a 6 Esse molinete de força máxima de fricção até 6 kg A linha de multifilamento de 0,22 mm com a resistência de 7,7 Um feeder de 30 gramas O monolíder com a resistência de 6,5 kg Anzol número 10 E lava de mosquito como isca E o monolíder eu deixei em 80 cm Beleza Então completamos a missão Abriu aqui agora mais duas missões aqui no Rio Tibre A gente vai dar continuidade Então é isso aí Espero ter ajudado vocês com essa missão Se gostou deixe seu like Quem não é inscrito se inscreva no canal para acompanhar novas dicas Valeu, obrigado e até a próxima Abraço